Vocês vão ficar um mês comendo brigadeiro. Isso que eu tô pensando. O problema é você ficar ruim. Repara aqui, velho, você paga. Hoje nós estamos aqui para sermos o quê? E eu sei lá. Cobaia, você não vai que você não gosta. Que cobaia, doida? Hoje nós somos chefe de cozinha. Vem, galerinha, que assistiu o nosso canal. Nós estamos começando mais um vídeo. E para começar o vídeo, desce aqui embaixo. Explode o botão de like. 50 mil. Vamos bater uma meta de 50 mil likes. E comenta bastante. Doce. Doce. Letra por letra. Doce letra por letra. Que você pode conhecer com essa pessoa aqui. Um beijo. Isso. E não esquece que temos dois vídeos por dia nesse canal. 2 e 7 horas da noite. Já se inscreve no canal. Porque estamos rumo a 6 milhões de inscritos. E maratona aí. Se você perder algum vídeo passado. Com o relato de todos esses vídeos aqui. Maratona até a Yael, por favor. O que nós vamos fazer aqui, meu amor? Hoje nós vamos fazer um vídeo que está muito em alta nessa plataforma. Nesse YouTube da vida. A gente vai misturar todos os leites condensados do mercado. E todos os achocolatados. E vai fazer um brigadeirão bem grandão. Se você quiser mais vídeos de comida nesse canal. Bota bastante aqui embaixo. É, deixa bastante like. Comenta bastante. Deixa bastante like. Porque a gente vai trazer outros vídeos de comida para vocês. Tá bom? Aqui, ó. Tem esses ingredientes aqui. A gente foi no mercado. Que é pequenininho aqui perto de casa. Até porque os supermercados são muito lotados. Ainda mais com essa pandemia. Tem gente que está indo muito, né? Então a gente preferiu se prevenir. Se pretar bem e ir em um lugar menor. Então assim... A gente encontrou isso. Mostrei, mostrei. Mano, eu estou querendo falar quatro vezes. Ela não deixou falar, velho. É que eu esqueço que eu ia falar. Aí eu vou e falo. Vamos lá então, vai. Depois que eu tenho que te romper, vamos lá. Bom, como a Tânia explicou para a gente, nós vamos fazer uma mistura aqui para formar um brigadeiro. Eu acho que não vai dar certo para você. Eu acho que vai dar, sim. Pô, por quê? Chocolate. Pode ser que fique muito doce. Nescau. Ovo maltine. E aqui a briga, né? Nós vamos misturar dois. Que briga. Nescau. Nescau. E aí? Nescau. O que é mais gostoso? Nescau ou Todd? Nescau. Nescau. Muito mais nescau. Todd é muito doce. É. Quer dizer, às vezes não. E aí nós temos aqui várias marcas também. Faltou algumas, como eu disse, não tinha naquele mercado. Mas se você quiser a partir desse vídeo, a gente pode trazer todas as marcas. Todas as marcas de leite condensado e todos os negócios de chocolate. É, a gente pode também fazer outro tipo de vídeo, sei lá. Isso. Uma palha italiana com todos os biscoitos do mercado, ó. Legal. Você que vai fazer? Você sabe fazer brigadeiro? Eu sigo os comandos. Tá. Vamos começar, então, a Tânia, a nossa chefe de cozinha. Eu vou pôr e você vai misturar, Dani. Pôr, deixa eu pôr. Você vai fazer tudo? Eu não vou pôr nem mexer? Não, eu não consigo mexer. Eu queria que você mexesse. Mentira. Não, eu deixo, então. Vai, pode ser. Vai, você põe os ingredientes e eu mexo. Nosso primeiro ingrediente vai ser o Gloria. Ó, temos o leite condensado Tirol. De graça mesmo, meu chão. Semi-desnatado. Temos o Fremeza. Piracanjuba, que esse aqui é muito bom, inclusive. É verdade. E também o Gloria, que tá na cabeça de frente. Gloria Aleluia. Gloria. De chocolate, nós temos o Todd, o Três Corações, o Ovo Maltinho, que no caso é de... É ovo Maltinho. Ovo Maltinho. Chocolate. Ovo Maltinho. E o Nesca. Nós vamos misturar tudo isso naquela panela e eu vou mexer, porque eu sou o chefe de cozinha dessa casa. Eu que mando isso aqui, né, pessoal? Pai, você cozinha todo dia. Todo dia. E eu não vou colocar tudo, tá, gente? Senão vai ser muita coisa. Tipo, metade do leite condensado. Gloria. Adeus. Vocês vão ficar um mês comendo brigadeiro. Isso que eu tô pensando. O problema é se ficar ruim. Ó a diferença, olha aqui. Ó, ó, mostra aqui, calma, mostra. Ó. Olha a diferença de um pra outro. Aqui, ó, o Gloria, o Gloria, ele é esse da bordinha aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho mais escurinho do que o Piracanjuba. O Piracanjuba é o mais clarinho até agora. Ó, mano, as cores. O frimesa, ele é o mais escuro, ó. Então, provavelmente, ele é o mais doce. Olha aqui, ó, mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ó, o Tirol também, ó. É clarinho que nem Piracanjuba. Esse aqui é qual? Esse é o frimesa. Ah, mano. Então deu nisso, né? Deu nisso. Já quer pra pôr, né? Vai pôr hoje. Meu Deus, a pôr tá tacando o negócio, cara. Já vai, vai fazer o quê? Tá, aí eu vou pôr um pouquinho de manteiga. Eu posso acender já? Não. Tem que misturar antes. Tá, ovo maltinho. Uma colher de ovo maltinho. Vou colocar uma de casa, tá? Uma de toddy. Ó, ovo maltinho, toddy. Nescau. Nescau. E esse aqui que é o três corações. Chocolate, né? Ah, a diferença. Ah, parece com o Nescau. Só isso? Agora você mistura. Agora chegou a minha vez de trabalhar. Ah, Gabriel. Então, ela venceu, mulher. Cura bonitinha. Ah, sim, mano. Ó, tá ficando bonito, cara. Aí no final a gente tem que experimentar, né, amor? Cauê, Henrique, minha mãe, você. Você tem que estar, uai, você é o cozinheiro. Cauê. Ó, a gente ligou o fogo. Quase ligou. Um dia liga. Agora ligou. Agora você mexe eternamente. Ela dá o trabalho pesado pra mim, cara. Uai, você que quis trabalho pesado. Você que colocou o trabalho. Não, você falou, eu quero mexer, eu quero ser o chefe. Aí eu falei assim. Não, eu falei minha coisa. Aí você falou assim, eu também quero pôr. Aí eu falei, você vai pôr, vai mexer? Aí você falou, não, então põe e eu mexo. Tá uma cor meio diferente de um brigadeiro, sei lá. O que você tá funcionando aí pra eles verem a evolução? Esse brigadeiro vai ficar doce. Bem doce. Vai, né? Vai. Mas aí tem uma... Ah, o vômitinho é doce, né, também. É, por assim, vai, né? Não tem nada, né? Ou esse aqui, o 3 varia aqui. Não sei, não tô meio. Vamos ver o que vai virar. Mexe, 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 mexe. Boli, 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 boli. Boli, 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 boli. É assim, Toma, que não certo? Como chefe? Ah, tá bem. Vamos fazer em forma de oito? Ah, tá bem. Não tá tão escuro como costuma ficar normalmente. Eu nasci cozinha... Ó, mas vocês podem ver aqui, ó. Perceber a diferença de um pra outro. Tá vendo aqui, ó? A pedaço de fogo aqui. Cara, eu nem como isso aqui. Eu tô fazendo isso aqui. É, então. É aí que tá o perigo, né, Calê? É aí que mora o perigo. Porque esse mexer errado, ele fica todo viscoso. Fica um bagulho meio que duro. O que é isso grudado aqui? É, os das bordas que eu tô falando pra você mexer. E se não tá mexendo, ele tá grudando na panela. Eu acho que não, meu. Ou pode ser. Pode ser. Pode ser. A few moments later on. Bom, galera, é o seguinte. Já estamos aqui nos preparativos finais do nosso brigadeiro. Com todos os ingredientes. Tá uma consistência meio estranha. É a consistência de brigadeiro, Suzane. Ah, tá certo? É, tá certo. Não faz cara de lojo, não. Tá uma coisa. Pra mim tá meio estranha essa consistência aí. Não tá muito, tá ligado? Não tá muito agradável. Ó, ficou bonito. E aí, ó. Ficou bem bonitão ele. Não ficou muito escuro. Não ficou muito claro. Quer experimentar? Eu vou dar um saquinho na tua testa, gente, pra você ver. Oxi, mas... Olha, tá vendo? A canelzinha tá bom. Não, a gente vai bater lá. Com que coisa que ela faz agora que você me acredite? Pega uma refratarinha aí, dessas branquinhas compridas. Você quer redonda ou... Não, amor, é quadrada. Com um prato, na real, não vai caber aí. Chegou o momento, eu tô vendo pra cá, Cauê. Filma aqui, que o momento que a canela vai derrubar. Vamos ver. Márcia, segura a panela e eu tiro, tá? É, tá bom. Nossa, mano, olha a gente que ficou. Ficou parecendo um mousse, cara. Isso é normal? Sim. É, cara. Ele ropa, encatipado com o negócio ali. Parece que é um mousse, é normal? Isso é normal? Não sei. Olha lá, gente. Ah, ficou bonitão. Ficou bonito, irmão. Agora, assim, olhando. Ficou bem brilhoso. Parece que o negócio vai em cima do churros. Aí, ó, ficou bonitão. Deu certo. Ficou bonitão. Tá grudando no meu dente. Tá grudente. Mas tá gostoso. Tá, agora é minha vez de gravar, porque eu não vou experimentar. Tem que esperar esfriar um pouco, né? Ah, tem que esperar esfriar um pouco? É, só queimar a língua, né? Ah, entendeu, entendeu. Cauê não quer respirar não, né, Cauê? Não, quero não. Eu tô só aqui, ó. Cadê o Henrico? Vem cá. Agora nós vamos esperar esfriar uns quantos minutinhos? Uns cinco minutinhos? Não dá pra comer quente, senão? Pode queimar a língua. Quem quer se arriscar a queimar a língua? Eu quero. Então vai. Vai. O Henrico experimenta, o Cauê experimenta, eu experimento. Olha isso aqui, cara. Ficou bonito. Ficou muito bonito. É que ele vai ficar a ponto de enrolar. Com todos os ingredientes. Um monte de... Quatro chocolate, quatro leite começado. Tudo diferente. Hum, tá doce. Tá gostoso? Parece aquelas balas de chocolate. Parece, isso que eu experimentei também, é verdade. Sabe aquelas balas? Sei. Igualzinho. Você gostou? Gostei. Calma, vem pra cá. É diferente de brigadeiro. Tá quente não, né? Tá. Muito igual aquelas balas. Ficou bom? Ficou. Agora é eu que quase não como brigadeiro. Vai, agora é a formiga. Eu que quase não como. Tá quente. Não ficou no fundo, no fundo, com gosto de brigadeiro mesmo, original. Porque ele não ficou com gosto muito doce, sabe? Muito forte de cacau. Mas tá bem gostoso, não tá doce demais, nem de pouco. Então ficou zero. Não tá com o dente, né? Então, é bom. Isso que eu falei. Ficou grudou no meu dente, mano. Então ficou bom o nosso brigadeiro. Ficou bom. Não vai experimentar, não? Eu não. Ah, vai dar diferente de brigadeiro que você não gosta. Tá, eu vou experimentar, então. Bom, eu vou experimentar, só porque eu fiz certinho. Ficou tudo bem. Fica bom. Para aqui, né? Para esse bala. Bala de brigadeiro? Ele vai ficar pronto pra enrolar. Não tá com coisa de brigadeiro nem, não. Ficou gostoso. Nossa, eu não dou tudo. É, eu não gosto muito da mão. Não ficou com coisa de brigadeiro. É isso, gente. Deu certo. Não ficou ruim, não. Ficou bom. Se você quiser a parte 2 ou mais vídeo de comida, deixa o seu like, tá bom? Agora o povo tá tudo comendo, tá na formigona. Ah, eu já comi de só minha colher, só. Deixa o seu like. Muito obrigado por assistir o acesso, tá bom? Se inscreve no canal, 2 dias por dia, 12, 7 horas. Um beijo no fundo do seu coração. Tchau. 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 Tchau.